Deixa eu dar uma dica aqui. Se você trabalha como motorista por aplicativo e trabalha aqui em São Paulo, tem um site na prefeitura onde você pode consultar se a sua situação está regular, né? Porque tem um órgão fiscalizador da prefeitura e quando eles fazem essa fiscalização, eles verificam se você está cadastrado direitinho na prefeitura, né? Porque geralmente quem cadastra ou motorista na prefeitura é a plataforma do aplicativo, um exemplo, a Uber ou a 99, né? E aí às vezes a gente vai trabalhando e esquece dessa informação. A gente às vezes consulta uma vez ou outra quando a pessoa está com muita, como que fala? Muita fiscalização, né? E alguns motoristas acabam consultando. Então eu vou deixar na descrição ou no comentário aí um link onde você pode entrar lá e consultar. Às vezes é... ainda mais para quem é novo no aplicativo, né? Criou a conta faz pouco tempo, está trabalhando, de repente a prefeitura ainda não... O aplicativo que você está trabalhando, de repente não te cadastra na prefeitura. E se você for pego numa fiscalização, você vai ter um grande problema. Eles vão prender seu carro, te dar uma multa. Se eu não me engano, deve estar aí numa casa de 5 mil, não sei. Tem que dar uma olhadinha direitinho porque... Não sei se mudou, né? Os valores aí. E essa informação também é boa para o morador comum. Porque geralmente o motorista de aplicativo, quando termina uma corrida, ou às vezes está aguardando alguma corrida, fica na rua esperando, e de repente o morador fica cismado, né? Como? Por que aquele carro está parado ali? Às vezes o cara não usa o... 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 Dístico, né? Que é aquele adesivo informando qual aplicativo a pessoa trabalha. Ou às vezes até está... O cara até está com o dístico, mas... O cara... A pessoa não está vendo. Tem essa possibilidade também. Aqui eu estou próximo do Corinthians, do estádio já, tá? Então... Acaba sendo uma informação que pode ajudar. Aí o que você pode fazer? Você pega... Entra no site, né? Digita a placa do motorista e aí vai demonstrar lá se constar regular ou não. Se constar regular, aí você vai ter certeza que o cara é um motorista por aplicativo. Se constar irregular, não quer dizer que ele não seja motorista. Quer dizer que ele pode ser sim motorista, só que... Precisa bem atenção nessa informação. De repente, não está regularizado lá na prefeitura. De repente, a conta do cara é nova. Aconteceu algum problema na documentação lá e o aplicativo mandou ou não mandou. E aí o cara tem que descobrir e se regularizar, né? Quando você pega uma fiscalização, você tem que ser prejudicado depois. Por que eu estou falando isso? Porque de repente a pessoa vai lá e olha lá. É situação do cara irregular. Aí o cara vai lá e acha que é coisa errada. Não. Não significa. Significa que ele possa estar faltando com alguma documentação. Mas não que ele é bandido, por exemplo. E aí serve porque quando vai constar regular, a pessoa já fica mais tranquila. Não fica preocupada. Porque hoje em dia a gente sabe, né? Tem muita coisa ruim aí na rua, né? Então, está aí a dica. Convido a se inscrever no canal. Barão Douglas Pereira no YouTube. Eu tenho o Kawai. O meu Kawai é o mesmo. É Barão Douglas Pereira. E é isso aí. Se essa informação for útil pra você, curte, comente. Compartilha aí com amigos, familiares e conhecidos. É isso aí. Eu vou finalizar aqui e depois eu publico. Eu não vou publicar agora não. Agora é 8h38. Hoje é uma quinta-feira. Mas daqui a pouquinho eu publico. Deixa eu chegar em casa. Até o próximo vídeo.